eu sinto que nunca vou encontrar alguém tenho medo de ficar sozinha pra sempre se você sentir isso amor você já tá dando a sentença da morte pra você porque o cérebro gente nosso cérebro é extremamente poderoso o nosso cérebro, aquilo que você pensa, aquilo que você constrói mentalmente ele não sabe presta atenção no que eu tô te dizendo ele não sabe se isso é realidade ou se isso é criação da sua cabeça quando você tá dormindo, já que a gente tá falando de relacionamento amoroso hoje quando você tá dormindo e você sonha que você tem uma torre da noite de amor você sente todos os arrepios e outras coisinhas mais, por quê? porque o seu cérebro criou aquela imagem e o seu corpo responde como se aquilo fosse verdade se a gente for mais profundo ainda, a gente pode pegar pesquisas sobre medicamentos um grupo de pessoas que, sei lá, sofre de enxaqueca recebe o medicamento de verdade o outro grupo que também sofre de enxaqueca recebe o medicamento mas não é de verdade é o que a gente chama de efeito placebo e os dois grupos saram da enxaqueca por quê? porque o cérebro tem esse poder então tá, tá minha amada para de dar esse comando pro seu cérebro ai eu tenho medo de ficar sozinha ai eu tenho medo de nunca encontrar ninguém muda esse diálogo eu desejo encontrar alguém como é a pessoa que você deseja para construir a sua vida sonhe visualize sabe como se você pudesse literalmente materializar essa pessoa na sua mente então dê comandos positivos para o seu cérebro e ó eu não tô falando assim ó a hum a força do pensamento positivo não não é isso que eu tô dizendo eu tô dizendo de ciência pra você é mais do que só psicologia que a psicologia já é o alzaça eu tô falando pra você de neurociência eu não sei se você sabe mas eu estou fazendo uma nova especialização em neurociências e tem muitas e muitas pesquisas que comprovam isso então Tatá use o seu cérebro a seu favor pra você ter um relacionamento amoroso do jeito que você quer e não contra você combinado amada mas diga aqui pra mim se esse conteúdo que eu tô trazendo pra você se tá gerando valor na sua vida deixa aqui ó hashtag valor deixa seu like deixa seu coração porque isso me dá ânimo e gás pra continuar estudando e pra continuar publicando um conteúdo de valor aqui pra você deixa aí ó hashtag valor WordPress 克 Elliott Facebook según Michael Facebook Facebook forces